...preso no Cristo Redentor, depois de roubar uma morte. Ele roubou. O roubou, meu Deus, o verbo era pra aplicar nesse aí também, tá? O caso aconteceu no final da tarde de ontem. O veículo tinha o rastreador. Eu rastreio, tu rastreia, ele rastreia. Nós rastreamos, vós rastreais e a polícia encontra. Vai. Na volta das 16 horas, uma pessoa teve uma moto roubada, José Américo. O indivíduo o abordou, tomou a moto. Só que essa moto tem rastreador. Então, a vítima saiu acompanhando visualmente onde ele veio parar aqui no Cristo, onde as nossas guarnições estavam em Quiapê. Ele pediu apoio, foi feita a abordagem e a prisão, e com elementos se encontrava com arma de fogo e a moto tomada por assalto. Ele é do Rio de Janeiro, Oriúdo do Rio de Janeiro. Veio fazer assaltos aqui e se deu mal. Ou esteve, né? Ele pensando aqui que ia conseguir, né? Mas com a ajuda aí do rastreador também, que é muito importante, né? Ajudou aí a polícia a fazer essa prisão. Hoje em dia, tudo tem um rastreador. Hoje em dia. Hoje em dia, um telefone tem rastreador. Carroça tem rastreador. Ônibus tem rastreador. Caminhão que faz entrega tem rastreador. Vãs colar tem rastreador. Motocicleta também tem, né? A tecnologia. A bandidagem evolui. E a tecnologia também, que é aliada pra gente. Se a bandidagem utiliza da tecnologia pra cometer golpe, tá? A tecnologia também é aliada pro cidadão de bem. Olha aí. A moto tinha um rastreador. É aquele que diz, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. E o ladrão vai. Tô aqui. Aí a polícia diz, cheguei aqui também pra festa. Olha aí. A moto foi encontrada aí, ó. Ô, Júlio, outro caso. É... Lá no Cristo Redentor.